Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Blindado e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para geral, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês como fazer a instalação da nova atualização da MIUI Proi, atualização de número 9.8.1 correspondente ao mês de agosto. Então, primeiramente, o que é que nós vamos fazer? Eu já fiz aqui para adiantar o processo, vocês vão entrar aí nas configurações do dispositivo e desvincular a conta MI do seu dispositivo. É só ir até MI Cloud aí e desvincular a conta, beleza? Eu já fiz aqui para adiantar o processo e após ter feito isso, nós vamos reiniciar o nosso dispositivo no modo Recovery. Pronto, já entramos aqui no nosso Recovery, eu recomendo a vocês usarem o TWRP oficial para poder estar fazendo a instalação da ROM, beleza? Então, lembrando também que o Format Data vai apagar todos os arquivos do seu dispositivo, inclusive excluir a ROM. Então, se você não tem cartão de memória, você coloca a ROM no PC, faz o Format Data e depois vem até Monte, marca System, conecta o seu celular no computador e faz Enable e Desable, MTP até reconhecer aí no computador e passa a ROM e faz a instalação depois dos wipes e do Format Data. Se você tem cartão de memória, é só colocar no cartão de memória e está tudo certo, beleza? Então, primeiramente nós vamos vir aqui em Wipe, vamos até Format Data e vamos digitar Yes e dar Enter. Pronto, agora a gente vai voltar novamente, vamos em Wipe e vamos em Advanced Wipe e marcar Dalve, System, Cache, Data, Armazenamento Interno e Vendor. Agora vamos fazer o Swipe e pronto. A restauração aqui já foi feita, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a instalação da ROM. No meu caso está aqui no cartão de memória. Vou acessar aqui a pasta onde ela se encontra, já localizei a ROM. Vou clicar nela e fazer o Swipe aqui, beleza? Agora é só a gente aguardar aqui a instalação da ROM. Pronto pessoal, a ROM já foi instalada com sucesso e agora nós vamos remover o nosso chip aí de operadora, beleza? Pronto, já removei o meu aí, como vocês podem ver aqui, a gavetinha já está para fora. E agora nós vamos reiniciar o sistema para poder iniciar a ROM, beleza? Pronto pessoal, chegamos aqui na tela inicial das configurações. Vamos clicar aqui na setinha para avançar. Vamos marcar em idioma inglês. E aqui nós vamos avançar, beleza? Agora aqui é importante, você não vai conectar no Wi-Fi e não vai conectar na sua conta Mi. Nós vamos pular todas as etapas aqui para poder tudo ocorrer bem na ROM, beleza? Então vamos aqui pular e depois avançar. Vamos avançar. Aqui também nós vamos avançar. Aqui nós vamos pular. Vamos pular novamente. Vamos avançar. Avançar. Aqui você vai escolher aí qual o estilo de home screen que você quer. Next. Vamos botar aqui pelos gestos. Vamos pular. Ok. E vamos fazer um swipe para cima. Pronto. Pronto. Agora chegamos aqui na parte mais importante das configurações para tudo ocorrer bem aí no funcionamento da ROM, beleza? Nós vamos aqui nos ajustes. Vamos até apps. Vamos em manage apps. E vamos digitar aqui. Vamos colocar aqui yes. E vamos digitar up data. Ele não apareceu nada ali, né? Nós vamos aqui, ó. Nessa opção aqui de baixo. Mostrar todos os apps. E aqui já localizamos o aplicativo que nós queremos. Vamos clicar nele aí. E vamos aqui em opção restringir uso de dados. Clicamos em ok. Pronto. Vamos retornar aqui. E agora nós já podemos conectar no Wi-Fi. Você vai conectar na sua rede Wi-Fi. Pronto. Já conectamos aqui na nossa rede Wi-Fi. Agora aqui nós vamos digitar autorização. E já apareceu aqui a opção que nós queremos, beleza? Então, agora nós vamos desmarcar aqui esse aplicativo, Updater, para a gente revogar o acesso dele a qualquer tipo de serviço no sistema, beleza? Vamos aguardar aí a contagem. E vamos clicar em revogar. Pronto. Já foi revogado com sucesso. Agora nós vamos reiniciar o nosso dispositivo. Pronto. O dispositivo aí já foi reiniciado. E agora nós já podemos fazer login na nossa conta Mi e usar o dispositivo normalmente. A ruim está sem bug nenhum. Está zero bala. Funcionando perfeitamente. Está aí a nova atualização mais recente. Então, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu like e compartilhar para geral, beleza? No mais, tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau.